Quarentena continua e o foco no treino também, quem quer faz, quem não quer, arranja desculpa. Então, para que não haja desculpa, olha aqui uma série de dicas para você. Terminou o produto de limpeza, o que é que você vai fazer? Encher de água ou encher de areia, portanto que você dê conta da carga. Pega o cabo de vassoura, encaixa, encaixa aqui e, olha, faça suas séries com o número de repetições que você suporta. Essa aqui é uma dica, variação do exercício. Outro, aqui, olha. Até a próxima semana. Até lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, comente e compartilhe. Um abraço!